Vamos festejar, juntos celebrar, com o nosso rei. Vem, levantar as mãos, para adorar, ao nosso rei. Vem, 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 vamos festejar, juntos celebrar, com o nosso rei. Vem, levantar as mãos, para adorar, ao nosso rei. Senhor Jesus, podemos te encontrar, para juntos te adorar, com devoção. Tu mereces o louvor, que o homem se hoje aqui é, tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar, com o nosso rei. Vem, levantar as mãos, para adorar, com o nosso rei. Vem, 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 vamos festejar, juntos celebrar, com o nosso rei. Vem, levantar as mãos, para adorar, com o nosso rei. Vem, levantar as mãos, para adorar, com o nosso rei. Nós alçamos nossa voz, como um grado de louvor, que explodem nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar, ao nosso rei. Meu nome é Lúcia Maria, eu sou pastora. Além de, claro, psicóloga e escritora. E essa banda, ao fundo, que você está ouvindo é Vineyard Oasis. É da igreja onde eu e meu marido pastoreamos. E essa banda faz parte da Vineyard, que é uma associação de igrejas internacional. Ela é fundada na Califórnia, por John Wimber. E nós somos representantes aqui na cidade de Ibitinga. E se você quiser saber mais sobre Vineyard, você pode visitar a nossa igreja. Que nós chamamos de Comunidade Cristã Vineyard Oasis. E fica no Jardim dos Bordados, na Avenida das Bordadeiras, 565. E contém essa banda maravilhosa. E você pode ouvir essa mesma banda. Todas as quartas, domingos. De quarta-feira, é às 20 horas. São às 20 horas o culto. E no domingo, às 19h30. Então, fique com mais um pouco ao fundo dessa banda incrível. Que é Vineyard Oasis. Aqui em Ibitinga. A terra tremeu O povo sentiu E o ano 2000 E agora Já passou Dia 21 de dezembro Está aproximando Ele está chegando O que vai acontecer No clarão da noite No brilho da lua Jovem, mulher e homem Saib da rua A procura De paz Mas não encontram E voltam chorando Ele está voltando Jesus vem Nos buscar E na terra santa E vamos pisar Junto com os anjos Muitas glórias Meu Deus é santo Santo, santo, santo É Jeová Meu Deus é santo Santo, santo Ele é o mar Que nasce na guitarra No brilho da lua Já vem Já vem Já vem Sai para a rua A procura De paz As mãos não encontram Nas bragas não encontram Nas bragas não encontram Na brilhante não encontram É só nele É só nele O nosso pai Na construção Não encontram Não encontram No alcool Não encontram Nas lindas Não encontram Nem imagem alguma Não encontram Mas nos sem ver Jesus Só nos sem ver Jesus Do Ilho Gali Para a TV Cidade Canal DZ9